E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje eu vou fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço, que é ir pra uma academia. Hoje eu aceitei fazer um treino com a Andressa, a personal que a gente conheceu esses dias atrás. A gente fez um vídeo, né, fazendo uns alongamentos, bem aqui nesse cantinho aqui, né? Não, Jack? Bem nesse cantinho aqui. E ela me chamou, galera, pra gente fazer um treino na academia. Um treino assim, tipo, mais puxado, tá ligado? Porque a parte de alongamento é um negócio assim mais tranquilo. Por mais que não foi tão tranquilo assim, mano. Eu acho que eu tava tão travado que, mano, eu estralei assim o corpo inteiro. Mas até que deu bom, porque depois eu fiquei com o corpo bom, tá ligado? Tipo assim, deu uma melhorada aí no corpo, né? Vamos ser sinceros. E eu lembro que quando eu treinava, quando eu tava fazendo dieta e academia, isso há um ano atrás, no ano passado, eu tinha bem mais disposição. Então, por isso, eu tô pensando seriamente em voltar a treinar mesmo. E a gente tá indo lá fazer uma aula experimental com a personal. Eu não sei como que a gente vai se sair, até porque faz tempo que eu não treino. Até o peso da câmera aqui dá uma pesada no meu braço. Eu sei que, ó, tô trajado, tá ligado? Ó, short de academia, tênis, camiseta, brinca, mano. Ih, lógico, a roupa preta, né? Porque gordo usa a roupa preta pra dar uma disfarçada, né, galera? Bom, eu vou sair de casa aqui agora. Vamos lá se encontrar com ela pra gente fazer esse treino. A gente vai em uma academia. E chegando lá, eu volto com vocês. Ó, já deixa o like nesse vídeo pra gente tá fazendo mais vídeos aqui no canal com a personal. Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, deixa o like aí. E também pra quem sonha em ver o Mike 021 gordinho, shapeado, né, rapaziada? Quem sabe a gente não consegue lançar o shape aqui nessa pança aqui até 2025, não é verdade? Então, sem mais delongas, vamos pegar o carro ali, vamos lá na academia, vamos encontrar com a personal e vamos fazer o nosso primeiro treino com ela. Bora lá! Gente, cheguei aqui. Oi, Andressa. Oi, mais. Tá com vergonha, Andressa? Tá nova, tá de boa. Tira a máscara, dá um sorrisinho pra galera. Dá um sorrisinho, né? E aí, gente, como vocês estão? O negócio é o seguinte, chegamos aqui agora e eu topei o desafio dela, galera, da gente fazer um treino, né, e ela vai me ajudar aqui. Você viu que eu já vi na roupa de kids, né? Gente, a mãe veio super preparada, veio com o deles, os shorts pra academia, a camiseta, tá tudo ok, só começar a treinar agora. Não, agora a gente já vai destruir aqui. Você viu que eu já conheço até a academia, né? Sim, a academia também me facilita um pouco. Eu sou uma romba raiz, é que eu não gosto de ficar falando, sabe, Andressa? Eu não gosto de ficar falando que eu já treinei 5 anos e fiquei gordinho depois, sabe? Ai, mais, que céu. Bora então, vamos começar? Então, vamos começar como aqui, Andressa? Então, primeiro a gente vai começar, como faz tempo que o Mike não treina, a gente vai começar aqui no supino articulado, tá bom? Rapaziada, tem medo dela, mano. Da última vez, mano, que a gente fez alongamento, ela pegou pesado, tá ligado? Pegou pesado, hein, rapaziada? Agora vamos ver aqui, agora que o bicho vai pegar, hein, mano? O bicho vai pegar aqui nervoso. Quantos que ele tem aí? Ó, a gente vai começar tranquilo, primeiro. Com 50? Não. Ah, não, esse aqui é 5. Ah, tá. Ah, achei que era 50 que tava ali. Não, menos mal, né? Ó, só lembrando, só vou fazer a higienização antes do aparelho pra gente começar. Ah, beleza. Você tá vendo, rapaziada? A gente tá lá, filha, vai higienizar o aparelho ali antes ali, mano. Mano, eu só tô meio com medo, assim, que eu fico atravado, tá ligado? Devo ficar morrendo, porque faz tempo que eu não treino, tá ligado? E a última vez que fiz o alongamento, eu dei uma sofrida. Depois foi muito bom, mas durante o alongamento o negócio foi meio punk, assim, tá ligado? Será que eu vou aguentar levantar esse peso aí? Não, vai conseguir sim, tá bem tranquilo. Quando faz tempo, a gente tem que pegar um pouco mais leve, tá bom? Pra você conseguir fazer a execução de uma boa forma e não se lesionar. O primeiro exercício... É, o importante é não morrer, né, Andressa? É, o importante é não morrer. É, não lesionado. Ó, essa máquina, gente, é supino articular. O Mike vai deitar e vai ligar pra cima. Você aguenta levantar esse tanto aí? Ah, eu consigo. Você tá forte? Eu não sou tão forte, mas eu consigo. Vai deixar a palma da mão pra cima, vai estender... E força, né? Dois braços. E força. E vai descer bem devagar, tá bom? Tá louco, você tá indo de bolsa, tá bom? Você tá forte, hein? Não, eu tô fazendo força aqui, eu não aguento nada, eu tô fazendo tremendo. Então, ó, fez a extensão dos dois braços. Lá em cima? Isso, lá em cima. Não precisa estender todo o cotovelo, deixa semi-flexionado. Desceu na altura do ombro e subiu de novo. Então, vamos tentar, né? Vamos tentar. A gente vai começar fazendo o primeiro três séries com dez repetições, tá bom? Três de dez? Três de dez. Ai, meu Deus do céu, Andressa. Vai ser de boa, mãe, você vai ver. Rapaziada, eu falei pra ela antes desse treino, pra ela não tentar me matar, tá ligado? Porque, tipo assim, eu tenho que dar comida pro Jack, tem que fazer vídeo, entendeu? Não, pode ficar tranquilo, não, eu não vou matar, vai ser tranquilo. Não, eu tô brincando, tô brincando. Eu sei que morrer, morrer eu não vou, né? Eu acho. Morrer não vai não, né? Então, vamos tentar. Tá foda que cê. Cinco quilos, dá dez quilos? Isso, dez quilos. Mas o peso da máquina também, gente. Eu também, tomara. Nossa, eu vou passar vergonha aqui, né? Mike, pode colocar os dois pés aqui em cima, fazendo a favor. Aí, tá ligado. Isso aí, só. Aí, vamos fazer assim, ó, pra baixo. Estender os dois braços, subiu. Sim? Isso. Aí, eu... Desce devagar. Perfeita execução. Antes de bater, já sobe. Daqui subiu. Três. É, rapaziada, então, vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos levantar isso aqui. Olha, que acabasse de falar. Três. Tá acabando. Sete. Um pouquinho mais lento, Mike. Oito. Só mais duas. Nove. Só mais uma. Dez. Bom. A gente vai descansar em torno de quarenta segundos, tá bom? Quarenta segundos, a gente já repete de novo. A gente vai descansar aqui agora em torno de quarenta minutos. Ótimo, quarenta minutos descansando. Quarenta minutos é o treino completo. Então, vamos fazer esse treino aqui com ela. E já, já, eu volto com vocês pra falar como que eu vou estar. Se eu vou estar inteiro, se eu não vou estar. E ela também dá a opinião dela aí. Pra falar se eu tô forte, se eu tô aguentando treinar, se eu não tô. Você acha que eu preciso dar uma... Você acha que dá pra colocar mais peso ou colocar menos. Beleza? Beleza. Então, fica aí com o nosso treino agora em três, dois, um. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora vocês tem que deixar aí nos comentários que vocês acham que ela pegou leve mesmo, mano. Como que você acha que eu vou sair? Vamos conversar agora sobre esse treino. Pelo tempo que tá sem treinar, conseguiu fazer bem a execução dos movimentos. Você acha? Sim. Eu acho que eu tava... Por que meu braço tremeu tanto? Tremeu porque começou a ficar fadigada. Sua musculatura já tava cansada. Por isso que começou a tremer. Meu Deus, cara. Eu tava cansada, gente. Mas conforme os treinos que você tá adquirindo mais força, vai tremer mesmo. Nossa, galera. Olha aqui. Minha mão, tipo, tá meio tremendo, tá ligado? Tipo, nossa, inchou tudo aqui. Mas eu acho que... Será que vai doer amanhã? Pode ser que sim. Só que amanhã a gente vai treinar inferiores. Vai ser superiores e inferiores pra ter o tempo de descanso. Galera, imagina ela passar... Ó, treino de inferior é o que mesmo? É perna? É perna, isso. É perna. Mano, já pensou aí, velho. Se eu treinar perna igual ela deve treinar a dela, ela vai me matar? Ó, você vai me matar? Não, vai ser tranquilo. Os loucos da cabeça vão atrasar. Você, Andressa, eles vão ficar bravos? Não, vai ser tranquilo. Vai matar eu aí, ó. Não vai dar certo. Não, vai ser de boa. Mas, meu, você acha que foi bem, então? Foi, foi super bem. Cara. Manteve o foco, se esforçou, foi bem legal. Continuei assim, velho. Não, topzera, hein, meu. E, tipo, rapaziada, aceitei aí, né, o treino dela, né, mano? E, mano, foi da hora, tá ligado? Tenho a agradecer aí. A Andressa, agradecer aqui, a Academia MC2, que você deu espaço aqui pra gente. Deixa aí nos comentários, vocês acham que a gente deve treinar mais? Você acha que eu consigo evoluir muito, assim? Consegue, claro que consegue. Consegue evoluir, sim. Mas, rapaziada... Só tem que treinar certinho, tem que seguir firme. Então, mano, com você vai ser meio fácil treinar firme, né? Porque tá com o peso ali, ó, no alongamento, rapaziada. Ela tem a cara de anjo, né? Um anjo, né? Mais no peso ali. Mas eu acho que é corpo mole meu, hein, você não acha, não? Isso, é um pouco de corpo mole, sim, Mike. Mas logo você pega resistência, força, e você vai tá maromba, vai tá top. Não, mas... Vai tá mais top, hein? Não, eu acho que eu não sei se eu preciso ficar maromba, sabe? Eu acho que, tipo assim, me sentindo bem, eu acho que já tá top. Porque a vida de gordinha é gostosa também, né? Você sabe o que é? Eu como uns mecha, uns pizza. E dá pra continuar comendo, né? Agora, qualquer hora, gente, a gente tem que pegar e treinar ela, tá ligado? Fazer uns desafios pra ela, já que eu fiz o desafio dela aqui na academia. Eu vou acabar pensando no desafio pra você fazer comigo no canal, Andressa. Vamos ver que desafio que vai ser. Não sei, a galera pode me ajudar aí deixando nos comentários, gente. Deixa aqui nos comentários aí o que vocês acham que dá pra gente desafiar a Andressa. Eu vou tá lendo todos os comentários aí, então comenta. E bom, treino finalizado com sucesso. Queria agradecer ela aqui por esse treino. E hoje é aniversário dela, parabéns. Tudo de bom pra você. Feliz aniversário, viu? Obrigada. E bom, galera, vou fazer o seguinte então. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, terminando nosso treino, tá ligado? Agora, não sei, mano, vou comer alguma coisa, vou tomar toda essa água aqui inteira. Rápido demais, eu tenho certeza. Fica ligado aí nos vídeos, tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Saiu meio-dia, o outro seis horas da tarde todos os dias. Então deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!